Bom dia, Tiago Berrach, bom dia a todos. Eu falo da Zona Norte de São Paulo, 13º Distrito Policial da Casa Verde, onde a Polícia Militar está apresentando ainda a ocorrência em que dois fuzileiros navais foram presos transportando pasta à base de cocaína do Mato Grosso do Sul para São Paulo na madrugada de hoje. A prisão foi feita, uma das prisões foi feita na Ponte das Bandeiras, quando policiais militares do Batalhão de Trânsito interceptaram o condutor de um veículo que vinha do Mato Grosso do Sul, inclusive é um carro branco com placas de Campo Grande. Esse homem foi abordado porque havia uma operação de trânsito montada, como o Batalhão de Trânsito costuma fazer na Ponte das Bandeiras. Houve aí a verificação por causa que a placa era de longe, o veículo estava na chamada Atitude Suspeita e a partir daí a polícia conseguiu checar que esse homem era um fuzileiro naval, tinha um parceiro aqui de São Paulo e que eles estavam transportando drogas para a capital paulista. Eu estou aqui do lado da tenente Larissa Kalish, que atendeu a socorrência, ajudou a atender a socorrência, é oficial responsável. Tenente, obrigado por falar com a Jovem Pan. E aí eu gostaria só que a senhora nos explicasse então, vocês abordaram esse homem que estava sozinho no carro e com isso conseguiram chegar a outros integrantes da quadrilha? Bom dia. Bom dia. É, foi durante a realização da operação Direção Segura sobre a Ponte das Bandeiras, esse veículo foi abordado. De pronto, o condutor se identificou como fuzileiro naval do Mato Grosso do Sul. A gente perguntou se ele estava transportando alguma coisa de ilícito, ele disse que sim. Foi realizada a vistoria veicular e localizado no interior do veículo cerca de 30 tabletes de substância aparentando ser pasta base ou cocaína. Cada tablete pesando mais ou menos um quilo, que totaliza aí 30 quilos de um possível entorpecente. E aí vocês conseguiram chegar em dois hotéis, onde estavam um, o fuzileiro naval parceiro dele, e outros três criminosos que seriam os receptadores da droga, é isso, Tenente? Isso, aí nós o entrevistamos perguntando de onde ele estava vindo, para onde ele estava indo, e ele falou que ele estava vindo do Mato Grosso do Sul, trazendo essa droga, que ele veio de lá com outro fuzileiro naval, parceiro dele, mas esse chegou bastante cansado aqui em São Paulo e preferiu ficar num hotel, no centro da cidade. O condutor do veículo que foi abordado, então, deixou esse parceiro dele no hotel, no centro da cidade, e foi, então, levar a droga para um outro hotel, também no centro da cidade. E aí, em entrevista, ele falou para a gente que lá nesse outro hotel estariam três pessoas, já o aguardando para receber a droga. Perfeito. Nosso agradecimento, Sra. Tenente Larissa Kalich, do Batalhão de Trânsito. Os policiais ainda estão apresentando a ocorrência aqui no 13º Distrito Policial, e os detidos devem ser encaminhados à audiência de custódia, portanto, três receptadores e dois fuzileiros navais do Mato Grosso do Sul, que estariam cometendo esse crime porque estariam precisando de dinheiro, foram, então, contratados por essa quadrilha e pegos aqui pela ação da Polícia Militar. Da Zona Norte de São Paulo, nós voltamos aos estúdios. Dica, professor. Lembrar que quando o Exército houve a intervenção federal, que não é uma intervenção militar no Rio de Janeiro, uma das preocupações manifestadas pelo general Braga era o perigo da presença dos soldados e do contingente do Exército, e o trafo de drogas não ocorreu uma associação nefasta, como ocorreu em alguns países. No México, por exemplo, foi um problema terrível. Foi, não. É um problema terrível. Envolve as forças policiais e as forças armadas mexicanas, especialmente na região centro-norte do México. Essa questão de ter dois fuzileiros navais é muito grave. Eles estão no Mato Grosso, etc. Eu entendi o que o Tiago disse. Ou seja, o que foi levantado como um perigo pode estar ocorrendo. Ou seja, e aí isso acaba mal. Já invadiram a caserna. Já invadiram a caserna. Isso é um problema grave.